Elas respondem por cerca de um quarto de tudo que é produzido no país e geram mais da metade dos empregos no Brasil. Só neste ano, até agosto, criaram mais de 320 mil postos de trabalho. As micro e pequenas empresas, como essa cervejaria artesanal criada em Brasília, tem papel importante na economia. No início era um beer truck, uma Kombi que circulava pelos eventos de Brasília e comercializava shoppings artesanais. Era uma proposta bem inovadora para a época. Basicamente, a gente não tinha acesso a cervejas artesanais nos eventos da cidade, nos eventos que ocorriam nos espaços públicos de Brasília. E acho que a partir daí, a gente foi um dos primeiros dessa febre dos trucks. Começou a ter vários eventos na cidade, enfim. E a gente foi remodelando o nosso negócio até se tornar uma cervejaria. O governo lançou, junto com o SEBRAE, um conjunto de medidas para apoiar as micro e pequenas empresas, reduzindo a burocracia e facilitando o acesso ao crédito e a capacitação para esses empreendedores. São milhões de brasileiros que dedicam os seus recursos, a sua criatividade, a sua energia, à geração do emprego e renda. E nós temos que prestigiar aqueles que são estes, sim, campeões nacionais do emprego. Uma das medidas é o lançamento da Semana Nacional do Crédito, que vai acontecer em diferentes datas pelo país ao longo do mês de outubro, com a participação de sete bancos públicos e privados. Serão R$ 8 bilhões para créditos novos e R$ 1 bilhão em renegociações de dívidas. Também vamos oferecer orientação às micro e pequenas empresas, de maneira gratuita, importante frisar, para a tomada de crédito consciente e adequada às necessidades de cada negócio, além da oferta de condições especiais para o acesso dos débitos. O governo também anunciou a expansão do programa Instituição Amiga do Empreendedor. A ideia é estimular a qualificação e a profissionalização de micro e pequenos empresários com o apoio de instituições de ensino públicas e particulares. A expectativa é credenciar 500 instituições para atender 100 mil empreendedores até o final de 2018. O objetivo é capacitar os empreendedores para aumentar o índice de sucesso e reduzir riscos dos pequenos negócios. Muitos sonham e desejam empreender. E é justamente para eles que a gente abre uma janela de oportunidade para que a gente possa fomentar, estimular e criar um ambiente ainda mais amigável no âmbito das universidades do nosso país. O SEBRAE também criou um simulador para calcular a tributação das micro e pequenas empresas no Simples Nacional, a partir das mudanças que entram em vigor em 2018. Hoje, nesse regime simplificado de cobrança de tributos, são enquadradas como microempresas, aquelas com receita bruta de até 360 mil reais por ano. Já as que têm faturamento entre 360 mil e 3 milhões e 600 mil reais, são consideradas de pequeno porte, mas esses limites vão aumentar. Os contabilistas que vão orientar a pequena empresa exatamente para fazer a simulação antes, antes da entrada em vigor, exatamente para eles saberem a sua real situação. Durante a cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Social lembrou que o avanço do setor ajuda a reduzir a pobreza no país. Nós não estamos falando só de empresários que vão se desenvolver, nós estamos falando de pobres que vão poder sair da pobreza, progredir na vida, famílias hoje vinculadas ao Bolsa Família, aos programas de transferência de renda, que, num futuro muito próximo, vão deixar de ser dependentes da transferência de renda para ter a sua renda própria, ter seu empreendimento e, quem sabe, chegar a um progresso de vida muito maior.